Oi! Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer essa máscara aqui de prevenção ao coronavírus. Essa daqui é a da farmácia que você compra e essa daqui é a que a gente vai ensinar como fazer. Então, vamos lá! Existem três maneiras de fazer a máscara. A primeira é você cortar um TNT de 18x18 cm. E você cortar dois elásticos com 18 cm também. A segunda forma é cortar no TNT 18x36 cm e dobrar no meio pra ficar mais resistente, ficar mais forte. E você também pode fazer desse jeito. Na falta do elástico, é só você medir a circunferência da sua cabeça pra você fazer. E agora eu vou mostrar duas formas pra fazer a máscara, costurado e colado. Pra facilitar, marque o meio da máscara e o meio da tira. Metade da fita fica pra trás e a outra metade fica na frente. Música Música Depois que você colocar os três alfinetes nas preguinhas pra fazer o efeito sanfona, é só costurar. Música As dobras tem que ser feitas sempre pelo mesmo lado, pra dar o efeito de sanfona. Agora eu vou explicar como que faz as preguinhas. Pra te facilitar, você dobra no meio Música E marca mais ou menos uns centímetros de uma pra outra. Música Agora é só prender o elástico dos dois lados. Música Agora nós vamos fazer com a cola quente. Lembrando que a gente costurou antes com a linha preta, para vocês enxergarem melhor. Esse daqui é o TNT duplo. E nós já dobramos e alfinetamos. E agora nós vamos colar tudo com cola quente, pra vocês verem como é que fica. E também como é que faz. Música Se você for fazer a máscara dupla, você tem que colar na frente e atrás. Música Agora é só colar o elástico com cola quente. Música Música Se você gostou do vídeo, vocês podem deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Beijos e tchau! Música Música Música